Começa agora o programa Bolsonaro Presidente, pelo bem do Brasil. As recordações do seu Alcides vêm dessa casa onde morou o presidente. E é a visão de um homem que conheceu a alma e o caráter daquele menino. É que ele era uma pessoa obediente diante do pai, da mãe, muito colega com os irmãos, muito sábio. Sempre me lembra do comportamento dele. Ele era uma pessoa exemplar. A ideia de empreender, de saber que é mais importante aprender a pescar do que ganhar o peixe, o menino Jair já sabia muito bem. E esse peixe, então, ele pegava para vender. Pegava à noite, na madrugada, limpava o peixe e vendia durante o dia. E ele começou a pegar e vender para os vizinhos, para os vizinhos, de repente a cidade inteira começou a saber. Aí dava até confusão, porque as pessoas queriam, né? Desde menino, já dava para se ver que um homem generoso, responsável e solidário, estava se formando. E o Jair se sabia muito correto com as coisas, né? E ele era assim, tipo um provedor da casa, sabe? Desde moleque. E também estava ficando claro para todos que aquele menino nunca desistiria dos seus sonhos. E que um dia ele se tornaria um homem de grandes realizações. Aí ele pegava, recebia o dinheirinho dele, passava no ferro bem passadinho, arrumava bem arrumadinho. E esse dinheiro é para mim ir para a preparatória de cadetes, porque ele tinha certeza que ia passar. Ele focou e estudou e querer é poder, né? E a gente nunca ia imaginar que dentro da sala de aula estava o presidente, né? Eldorado, uma cidade tão pequenininha e de repente presidente da república. Até me arrepio quando eu penso em saber que o meu amigo brincava no chão, na lama, hoje é um presidente da república. Quando se olha de perto, pode-se ver com clareza o grande caráter, o grande coração e a generosidade de Jair Bolsonaro. O homem certo, na hora certa, no lugar certo para o bem do Brasil. Bolsonaro presidente. Bolsonaro presidente. A CIDADE NO BRASIL